Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, prazer estar aqui com você novamente. Pra quem não me conhece, eu sou Cintia Martins. Fiquei um período fora, quase sete meses aí, cuidando do meu bebê. Me despedi há um tempão, né? Entrando em licença maternidade e tô voltando hoje. É muito bom estar de volta, reencontrar com você, que acompanha o nosso podcast de Pretoteca já há bastante tempo. A casa ficou bem arrumada, cuidada pela Larissa Alves, que compartilha aqui essa ancoragem junto comigo. Ela que agora tá de férias, então é a minha vez de trabalhar, porque já cuidei bastante da criança. E vamos retomar aqui essa individualidade com a questão profissional e sempre levantando as nossas questões aqui relacionadas à negritude dentro do nosso podcast de Pretoteca. Então, vamos com tudo, porque a gente tá cheio de novidade. Vocês podem perceber que a nossa logo deu uma mudada. Tamo num cenário novo, que eu vou apresentar pra vocês, mostrar os detalhes. A gente tá aqui na Sala Digital, que é um projeto do Banho de Jornalismo com o Google. E aqui a gente monitora, a gente apresenta os dados em perguntas que você, telespectador, você que acompanha a gente, tanto pelo Spotify, pelas plataformas de streaming, quanto pelo YouTube, o que você tá buscando lá no Google. E a gente traz esses dados aqui, sempre repercutindo de acordo com os convidados que a gente recebe. E olha, esse nosso retorno, esse meu retorno aqui da licença maternidade ao Pretoteca, a gente já começa, assim, no topo do mundo. Sabe, tô muito feliz de ter conseguido falar com ela e foi meio que assim, de última hora, é bom você ser bem relacionada, né? Falei com os meus amigos, pessoas que eu conheço há muito tempo, pra quem não sabe, eu fui repórter de esporte há um bom tempo. Então, a gente fez um contato, ela ia estar aqui na Band, então vambora, a gravação aconteceu. Eu apresento pra vocês o nosso novo cenário. Eu voltando dentro da Sala Digital, ninguém mais, ninguém menos do que ela. Rafaela Silva, cara, muito obrigada por estar aqui com a gente, por coroar esse retorno do nosso podcast, né? Pô, bom demais ter você, cara, que alegria. Um prazer estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. Nossa, eu tô já namorando você há muito tempo, o Sami sabe, o Sami é o assessor da Rafa, né? Sempre mando mensagem pra ele e o Sami, ele não é só assessor da Rafa, ele é assessor da Rebeca, então ele não tem paz, né? Toda hora, todo mundo procurando ele pra falar com vocês. Muito prazer receber você aqui de novo, nunca vou deixar de agradecer o tempo inteiro ao Universo e ao Sami, Rafa. Sabe o que eu me lembro? Quando eu cobria o esporte, eu tava na Arena do Handball e você tava lutando ao mesmo tempo que tava rolando um jogo na Arena do Handball. E foi tão marcante que eu não consigo nem lembrar o jogo que tava acontecendo no Handball, porque tava todo mundo acompanhando nos Jogos de Rio 2016 a sua luta pelo celular. E de repente, eu até me arrepio falando, de repente a Arena foi abaixo, com todo mundo comemorando o seu ouro. Eu também peguei o celular e a gente vendo você ali ajoelhando. Cara, o que é esse momento na sua cabeça, assim? Acho que é o seu momento mais importante da carreira. Quando você lembra dele, quando você vê aquelas imagens, o que passa na sua cabeça? Ah, com certeza. É um momento que eu vou carregar pra minha vida toda, né? Porque todo atleta de alto rendimento, quando sonha em ter alguma coisa dentro do esporte, a gente sonha em ganhar uma Olimpíada, em estar numa Olimpíada, né? Então, ter a oportunidade de me tornar uma campeã olímpica aos 24 anos, dentro do Rio de Janeiro, 15 minutos da minha casa. Então, com certeza, foi um momento muito marcante de poder compartilhar desse momento com todos os brasileiros que estavam acompanhando, não só os da Arena, mas quem estava fora, que tinham diversos telões espalhados pelas praças no Rio de Janeiro, todo mundo parando da rua. Eu consegui acompanhar um pouco os vídeos nas redes sociais, minha família, meus amigos dentro do ginásio também. Então, com certeza, foi um momento que eu vou carregar pra minha vida toda. Até hoje, quando eu paro pra pensar, assisto ainda, eu me emociono bastante, né? Então, com certeza, foi um dia muito especial pra mim. Não, pra todos nós, né? Porque você já tinha enfrentado essa atleta naquele ciclo, né? Em cinco oportunidades, ela venceu quatro e ela chegou achando que ia rir da sua cara dentro da sua casa, né? E você até aplicou um golpe que você disse depois em algumas entrevistas, que você nem lembra o nome do golpe, né? Mas deu certo, no fim das contas, você não sabia se tinha ganhado, se não tinha. Como é que foi aquele momento que você entra e vê que ela está literalmente rindo, né? Pensando assim, vou vencer mais uma, vou ganhar a semifinal da Olímpica naquela final. É, com certeza, foi um momento ali, né? Que durante a Olimpíada, eu estava estudando bastante as minhas adversárias, eu estudo bastante as minhas adversárias. E ela era a atleta que mais tinha me vencido durante o ciclo olímpico. Então, eu lembro que ela ganhou a semifinal dela em 30 segundos. A minha semifinal demorou quase 10 minutos. Então, já foi ali na emoção, na adrenalina. Então, quando eu cheguei na final, ela foi uma atleta que mais me deu dificuldade. Então, automaticamente, foi uma das atletas que eu mais estudei. E eu vi que quando a gente lutava, eu não perdia porque ela foi superior, porque ela me deu um golpe que eu não consegui defender, mas ela conseguia ficar me enrolando, ela dava bastante chute na perna. E, em vez de eu continuar focada na estratégia para ganhar a luta, eu ficava estressada com a situação da luta. Então, eu vi que ela me enrolava mais, quando eu perdi a paciência, do que, de fato, ela me superava na técnica. Então, eu comecei a treinar e o meu treinador, Geraldo, na época, ele falava para os meninos, ó, eu não quero saber se ela vai te xingar, se ela vai te bater. Vai lá treinar com ela e chuta, pode chutar. E eu vi que durante os chutes que os meninos me davam no treino, eu conseguia segurar a perna deles com o meu cotovelo. Aí, durante uma clínica que a gente teve no treino da Seleção Brasileira, teve uma clínica com o árbitro, o Edson Minakawa, que ele foi árbitro na Olimpíada do Rio. Eu cheguei no cantinho para ele e perguntei, o sensei, esse golpe aqui vale? Eu não sabia nem o nome, eu ventei lá e ele falou assim, vale, porque se você tiver com os dois apoios no kimono, você pode usar o cotovelo para projetar. Falei, tá bom. Então, na primeira entrada da luta, ela foi chutar a minha perna, eu já segurei a perna. Foi muito rápido, né? A perna dela com o meu cotovelo foi vazare. Aí, eu lembro que eu escutei um barulho muito forte, né? Porque o tatame fica em cima do tablado. Aí, eu olhei para o Vara ali, eu só queria saber se foi vazare ou se foi pão. E tinha muitos mongols, eu assisti nos vídeos depois, gritando o rançoco, que ela segurou na perna, para eu ser desclassificada. E eu estava ali tranquila, né? Plena. Só esperando para ver se ia acabar ou se ainda ia ter que segurar aquele resultado até o final da luta. Acabou dando vazare, eu tive que ainda segurar três minutos de resultado, mas fiquei muito feliz de ter conseguido realizar esse meu sonho dentro do Rio de Janeiro. Nossa, e a sensação, né? Quando eu entrei na Mariana Olímpica, nos Jogos em Casa, e toco o hino nacional a primeira vez, é um negócio arrepiante, né? Eu, como repórter, qualquer coisa, não era atleta. Imagina para você, né? Subindo o pódio, do topo ali, no mundo, dentro da modalidade do judô, ouvindo o hino dentro de casa. Não tem como, né? Não bater tudo dentro, né? Sacudir tudo dentro, né? É, com certeza, né? A gente pensa toda a trajetória que a gente faz até chegar ali, muitas coisas que a gente passou, muitas pessoas desacreditando, não querendo investir no esporte. Então, poder sair dali com a sensação de dever cumprido. E quando começou a tocar o hino, né? Eu estava muito feliz naquele momento, e mesmo quando acabou de tocar o hino, que ele não toca completo, os brasileiros continuaram cantando o hino até o final. Então, com certeza, foi um momento ali que não tem como não lembrar, não lembrar da Olimpíada do Rio e desse momento que foi muito marcante. E até quero chamar os gráficos aqui, que a gente trabalha com dados, né? A gente já falei que a gente traz dados aqui, vou pedir para o nosso pessoal colocar aqui na tela, porque justamente quando você ganha a medalha, a gente tem aqui, né? Isso aqui é nos últimos 90 dias, né? A gente está falando, com essa conversa que a gente está tendo, sobre a medalha de 2016, mas o judô continua no pico, né? Porque tivemos a Bia, tivemos você ganhando bronze, as equipes lá. E o Brasil é o país que mais procurou sobre o judô nos últimos 90 dias, né? A gente tem um ranking aí do mundo, em nono lugar mundial. A gente tem outro gráfico, vocês passam para mim, pessoal, para a gente ver? Lembrando, né? Que a gente está mostrando aqui em vídeo, para quem acompanha a gente pelo YouTube, e você que está ouvindo aí, estou explicando para você que está ouvindo a gente pelo Spotify, pelas plataformas de streaming, que a gente tem os gráficos aqui na tela. A gente tem aqui os meses com maior nível de busca, desde 2004, do judô. A gente vê o pico em agosto de 2024, por motivos óbvios, né? O judô é o esporte que mais trouxe medalhas olímpicas para o Brasil na história. Vou mostrar a próxima tela agora, que é a Rafa Silva, né? O pico de buscas da Rafa, entre os dias 8 e 9 de agosto de 2016, a gente vê um pico ali às 5 da tarde, no dia 8 de agosto de 2016, que é quando você ganha essa medalha de ouro. E é muito legal porque não é só... Não somos nós, brasileiros, buscando. É o mundo inteiro buscando você, querendo descobrir quem é você, quem não conhecia. E assim, como é que foi andar nas ruas, né? Depois dessa medalha de ouro, em Paris também. Vocês não têm muito sossego mais, né? Porque todo mundo te conhece, né? É, com certeza. Foi diferente, né? Porque eu já tinha vencido o Mundial no Rio de Janeiro, mas o tamanho que é uma Olimpíada, não é só o Brasil também, o mundo inteiro acompanhando, vibrando. Então, eu tentava sair de casa, eu não conseguia sair, eu não conseguia andar, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. As pessoas querendo tirar uma foto, chegar perto da medalha, querendo, às vezes, dar um abraço, agradecer, porque acompanharam minha história e conseguiram superar uma depressão. O filho conseguiu entrar num esporte. Então, com certeza, foi muito diferente. Agora, em Paris também, que os franceses são muito apaixonados pelo judô. Então, é uma das competições mais difíceis que a gente tem no circuito, é o Grand Islã de Paris, que acontece todo ano em fevereiro. E eu fiquei muito surpresa, né? Porque, como eles acompanham o judô, eles me acompanham também, eles conhecem a minha história. E mesmo quando eu perdi, todo mundo aplaudiu. Tinha muitos torcedores franceses gritando o meu nome. E quando eu saí do ginásio, que eu fui falar com a minha família, cumprimentar, e muitas pessoas, eu passando na rua, as pessoas estavam me reconhecendo, me dando tchau, parabenizando pela competição, mesmo eu saindo do dia sem medalha, porque, geralmente, eles reconhecem as pessoas que estavam ali no pódio. Mesmo eu saindo sem medalha naquele dia, as pessoas estavam me parabenizando, porque acompanham, sabem da minha história, da luta que é para chegar numa Olimpíada. Então, com certeza, é um momento muito gratificante para a gente, que batalha tanto para elevar o esporte brasileiro. Total. E a sua trajetória é uma trajetória incrível, assim, linda, de sucesso, né? Você começou a lutar judô com oito anos de idade no projeto Reação, né? Do Flávio Canto, que também foi judoca nosso, né? Pelo Brasil. Você começou a lutar ali na Cidade de Deus, que, enfim, é uma favela famosérrima no mundo inteiro, né? Dispensa apresentações, filmes, enfim, é muito famosa. Você cresceu nessa comunidade, a gente sabe, né? Dos índices de violência que existem, e muitas vezes, né? Uma curvinha para o lugar errado, a gente sabe que os jovens podem se desviar. Seus pais colocaram, você e sua irmã, no judô, para realmente prestar atenção, né? Ter um foco e ter disciplina. Você brigava na rua, né? Foi uma forma também de você ter essa disciplina. E você consegue ter essa dimensão que você era e não deixa de ser, porque essa menina de oito anos está aí, essa menina que brincava ali na rua da Cidade de Deus e ter essa dimensão do que você se transformou, Rafa? Porque muitas vezes, a gente que vem de baixo, né? Que somos pessoas negras, não tem muito essa dimensão, né? Você fica meio perdido de dizer, cara, como é que eu inspiro uma pessoa, né? Tipo, eu que estava ali ontem, que moro em Jacarepaguá, que sou da Cidade de Deus, assim, como que eu posso ser importante para alguém? Você fica com dúvida da sua capacidade em algum momento de inspiração, de referência para o mundo? Ah, com certeza, né? Porque até mesmo às vezes, a gente fica surpresa quando a gente é abordado por alguma pessoa, as pessoas vêm contar alguma história que foi impactada pela minha história, quando acompanhou, quando viu a minha luta nas Olimpíadas, então, com certeza, é diferente, né? Porque a gente também tem muitas referências, a gente admira o trabalho de muitas pessoas, não só do esporte, então, tem muitas pessoas que a gente admira, que a gente vê trabalhando no meio da televisão, e às vezes, a gente acaba se encontrando num evento, numa gravação, e você vê aquela pessoa que você nunca imaginou que fosse chegar perto, a pessoa te citando, se sabe da sua história, então, com certeza, isso é um momento que faz a gente refletir um pouco sobre isso, porque eu comecei lá atrás, pequenininha, e nunca imaginei estar nesse meio, ainda poder inspirar as pessoas desse meio, com certeza, isso é muito gratificante de ver que todo o trabalho que eu fiz até agora valeu a pena para poder inspirar novas gerações, assim como eu fui inspirada por essas pessoas, que eu consegui realizar o meu sonho, então, poder mostrar para as próximas gerações que independente do lugar que a gente venha, da nossa condições financeiras, que a gente, se a gente trabalhar, acreditar, e não desistir, a gente pode sim realizar nossos sonhos e inspirar e transformar a vida de outras pessoas. É bonito demais, porque, sei lá, qual que é o seu maior ídolo? Meu maior ídolo? Independentemente de ser do esporte de qualquer lugar, sei lá. É, então, eu sempre me inspirei na minha irmã, quando eu comecei, porque como ela era mais velha, ela começou a viajar primeiro, chegou à seleção primeira, e como eu não tinha muitas referências, a gente não acompanhava muito, então, eu queria ser igual à minha irmã, porque eu via que quando ela viajava, ela voltava com uma medalha, contava as coisas sobre a viagem, eu via o brilho nos olhos dos meus pais, então, eu queria ser uma referência para os meus pais, assim como a minha irmã foi. Que bonito, né? E você hoje é essa pessoa, né? Que faz as crianças ficarem com o brilho nos olhos, né? E você falou essa coisa de ver uma pessoa famosa que você viu na televisão a vida inteira, de repente, te reconhecer, você é muito doido, né? Porque, sei lá, você tinha um pôster do Michael Jordan na parede e, de repente, o Michael Jordan sabe quem é você hoje, sabe? É uma virada, assim, muito louca, né? De você pensar que você hoje pode ser o papel de parede do celular de alguém, né? Que te admira, admira a sua trajetória. E eu queria que você falasse um pouco de como que o judô mudou realmente a sua realidade, né? Em termos sociais, assim. Você conseguiu modificar completamente a vida da sua família, dos seus pais, que são super seus ídolos, né? Seu Luiz e a dona Zenilda. Ah, com certeza, né? Porque quando eu comecei a treinar as judôs, eu não tinha nem kimono, porque precisava comprar para treinar, os meus pais não tinham dinheiro para comprar o kimono, então eu lembro que o professor conseguiu um kimono, ele era maior do que eu, então eu tinha que enrolar a calça, dobrar tudo para poder entrar no kimono. Eu lembro que na Cidade de Deus, todo mundo queria ter uma Kenner, que era um chinelo que era muito famoso dentro da comunidade. Muito famoso no Rio de Janeiro, gente, eu tive uma pois é muito sacrifício. Então, e meus pais não tinham dinheiro para me dar um chinelo desse, todo mundo tinha, então se a gente dependesse apenas dos meus pais, a gente não viajaria, porque a gente tem as despesas pagas, as viagens, quando a gente chega na seleção principal. A partir dos 15, 16 anos, você já pode integrar a seleção se você ganhar a seletiva, as competições, então antes disso, é tudo pago do seu bolso, então a minha família não tinha dinheiro para pagar, então o projeto lá tinha algumas famílias que tinham uma condição financeira melhor, então eles apadrinhavam, alguns atletas escolhiam, alguns atletas, e aquela família te ajudava com uma viagem, com uma passagem aérea, com alimentação para a sua viagem, então foi assim que eles foram acreditando numa menina que chegou ali, que não sabia judô, que veio de uma comunidade, as pessoas conseguiram investir, elas depositaram a confiança delas, então poder ver o que o judô fez na minha vida, porque hoje eu consegui comprar minha casa, eu consegui reformar a casa dos meus pais, então com certeza, se hoje eu estou aqui contando essas histórias, com essas medalhas, foi muito por conta do judô com certeza, porque eu consegui meus patrocinadores, meus apoiadores, então muitas das vezes a gente está numa dificuldade, a gente está num momento ruim, num período de competição, mas quando eu lembro do que o judô pode fazer com a minha família, pode transformar a vida dos meus pais, é uma das coisas que mais me motiva, porque através do esporte eu pude não só ter resultados, ter medalhas, mas poder dar para o meu pai o que a gente nunca pôde ter. Uma vida melhor, né? O que você lembra o que você deu para eles primeiro, o que você comprou primeiro com a sua primeira conquista no judô? Como é que foi a reação deles? Eu lembro que logo quando eu ganhei a Olimpíada, meu pai sempre gostou de dirigir, ele era motoboy num restaurante e ele queria um caminhão de qualquer jeito, porque ele queria um caminhão, aí eu lembro que logo quando eu ganhei a Olimpíada, a gente foi chamado para um programa e nesse programa meu pai ganhou o caminhãozinho que ele queria e hoje ele trabalha de frete, ele fica super feliz de viajar o Brasil inteiro fazendo frete, então acho que essa foi a maior conquista para o meu pai ele conseguiu realizar o meu sonho e a minha mãe ela queria conseguir fazer a laje na casa dela para ter um churrasco elas estão todas iguais e a minha mãe também ela conseguiu lá fazer a obra lá na casa dela a gente faz bastante churrasco a gente gosta bastante de comer então acho que esses foram os prêmios que meu pai mais pedia que a gente conseguiu realizar eu junto com a minha irmã nossa que bonita é muito bom ouvir sua história porque ela se confunde com a de tantas crianças pretas de onde a gente vem já falei várias vezes aqui no Pretoteca que eu sou de um bairro no Rio chamado Oswaldo Cruz que fica perto de Madureira perto de onde a Rafa cresceu então a gente era vizinha de alguma forma e a gente sabe que essas regiões suburbanas do Rio Rafa elas são gigantescas com a classe social mais abaixo não é o Leblon do Rio de Janeiro o Rio que a gente vê nas revistas e ela tem uma população majoritariamente negra essa questão da negritude do racismo já era uma questão para você desde criança porque a favela é majoritariamente preta o subúrbio é majoritariamente preto ou é uma coisa que veio acontecendo com o tempo então eu nunca parei para pensar muito nessas coisas até eu chegar na minha Olimpíada em Londres 2012 de 19 ali para os meus 20 anos porque de fato foi onde eu sofri os ataques nas redes sociais as pessoas tato de fato com o racismo porque depois que a gente passa a primeira vez que a gente para para refletir a gente vê que a gente passava por muitas coisas mas como a gente já está acostumada a gente não via aquilo como um racismo ou como um ataque a gente só passava e seguia a nossa vida então a gente passava muitas coisas de passar na rua as pessoas saírem de perto não querer sentar do lado no ponto de ônibus passar a bolsa para o outro lado ficar te olhando de cima e embaixo o motorista do carro levantar o vidro achando que você vai assaltar então com certeza depois que eu ganhei uma medalha que ficou mais evidente porque aí agora eu podia passar na rua vestida da mesma maneira que as pessoas baixavam o vidro para me cumprimentar para perguntar se eu era aquela lutadora da Olimpíada e foi aí onde eu vi essa diferença assim dessa mudança do racismo em fato e hoje é uma questão importante para você de entender que o racismo existe e lutar contra ele também é uma bandeira sua com certeza porque quando eu sofri pela primeira vez depois da Olimpíada de Londres isso quase me fez parar o judô você teve depressão foi bem difícil fiquei muito mal porque eu falei para o meu treinador que se isso fosse representar o Brasil que eu não queria isso para a minha vida para a vida da minha família que estava sendo atacada nas redes sociais também então se de fato isso eu desse a importância lá atrás hoje eu não estaria aqui como uma campeã olímpica contando a minha história porque eu teria parado lá ainda depois na Olimpíada do Rio novamente a gente viu alguns atletas sendo atacados nas redes sociais ainda então com certeza um comentário infeliz pode acabar impactando na vida de uma pessoa negativamente então acho que através da minha história do que eu fiz dentro do judô eu posso mostrar um pouco disso então para mim isso é muito importante de ver que independente da nossa cor da nossa condição financeira a gente pode ser um ser humano como qualquer outro dentro do tatame ali a gente nunca tinha sofrido isso a gente treinava num projeto social mas tinha algumas pessoas que não eram do projeto tipo pagava para estar treinando ali no nosso espaço mas a gente nunca eles nunca desmereceram a gente pelo contrário eles até tentavam incentivar a gente de alguma maneira eu lembro que tinha o Lucas e o Matheus eles eram irmãos e eu nunca tinha comido McDonald's e eu morava muito perto do McDonald's da Taquara e a mãe dele falou assim que ela queria que os filhos evoluíssem e eu já era um pouquinho mais avançada do que eles no judô aí ela falava assim eu vou ali comprar um lanche você vai lá e pega meus filhos aí para eu treinar com os filhos dela ela comprava um lanche para mim então eles tentavam incentivar a gente de alguma maneira então eu poderia ter o privilégio de comer um lanche apenas por treinar com uma pessoa que tinha uma condição melhor do que a gente então a gente tinha essa interação então de fato quando eu passei por isso a primeira vez acho que por isso me impactou tanto porque eu nunca tinha vivenciado isso de fato você não tinha essa dimensão do que podia acontecer agora você vê a importância do trabalho mental a gente tem falado muito isso nos últimos anos nos últimos ciclos a importância do tratamento da cabeça dos atletas e como eu disse eu já tive em contato com você muitas vezes eu acompanhei os treinos seus a sua evolução e ver você ganhando uma medalha olímpica embora não estivesse lá na arena cara vocês tem que ter um cuidado mental muito gigantesco porque a pressão que vocês vivem em ser atleta de alto rendimento acho que é uma das coisas mais difíceis que existem porque vocês tem que estar bem todos os dias treinando todos os dias fazendo exercício todos os dias comendo bem todos os dias e tem uma carreira curta vocês tem um período curto de pico desse alto rendimento ainda tem que lidar com as críticas porque você sabe que você quer a sua medalha olímpica mas não é só você é o Brasil inteiro é o mundo inteiro e quando você não consegue deve ser uma carga pesadíssima para você carregar então a importância de ter esse trabalho psicológico isso foi fundamental para que você pudesse lá na frente conquistar a sua medalha de ouro é com certeza ainda mais eu sou muito competitiva então eu me cobro muito independente se é uma olimpíada um campeonato mundial um grand prix uma copa do mundo independente da competição eu sempre treino me dedico para vencer porque a gente não entra numa competição pensando em ficar em quinto em sétimo a gente trabalha para ser o melhor então com certeza quando eu perco eu fico já muito chateada com a situação eu me cobro bastante então com certeza esses comentários negativos essas críticas que a gente recebe nem sempre vai ajudar tem gente que se fortalece com isso mas não são todas as pessoas então foi algo que me impactou nas redes sociais hoje eu até procuro não ficar muito nas redes sociais nos meus períodos de competição muito importante porque eu procuro ali me conectar estar mais próximo das pessoas que entendem da minha luta que estão ali mandando energia positiva que sonham junto comigo eu vejo muitas pessoas que me ajudaram até agora tipo eu preciso treinar duas horas da tarde meu amigo deixa de ir para o trabalho dele para ele estar lá duas horas para me ajudar ele dorme na minha casa a minha amiga deixa de ir no trabalho dela para me ajudar tem muitas pessoas que sonham comigo então essa medalha não é só da Rafaela tem muitas pessoas envolvidas por trás toda a minha equipe multidisciplinar minha família então tem muitas pessoas eu não entro lá no tatame para lutar só pela medalha da Rafaela a Rafaela não foi campeã olímpica sozinha é um esporte individual mas eu tenho todo um coletivo por fora então com certeza quando eu entro no tatame eu entro com essa energia com a entrega de todo mundo que de alguma maneira abdicou de alguma coisa para estar ali sonhando junto comigo você falou que no começo não tinha incentivo no seu caso pessoal de não ter uniforme etc e como eu disse aqui o judô é o esporte que mais trouxe medalhas olímpicas para o Brasil já passou da hora de ter incentivo porque você não acha que é o momento de vocês cobrarem a gente aqui fazer essa cobrança também que o governo acorde para que leve um incentivo grande para o judô por exemplo o vôlei já tem um incentivo há muitos anos entra grana boa tanto que o resultado foi vindo e como é que não enxergam isso ver um esporte desse que dessa vez trouxe as medalhas por equipe a gente recebe o ouro da Bia teve você em 2016 já passou da hora da gente focar no esporte que dá tanto resultado para o Brasil com certeza a gente sente muito essa dificuldade porque geralmente a visibilidade vem de 4 em 4 anos que é apenas no período da Olimpíada inclusive hoje começou o campeonato mundial no Peru em Lima a equipe de base juvenil está competindo no campeonato mundial e provavelmente 90 e poucos por cento não sabem que está acontecendo isso porque às vezes a visibilidade é mais ali para o sênio que é geralmente quando você já tem o resultado quando as pessoas já sabem quem é a Rafaela mas até eu me tornar a Rafaela eu precisava de todo um apoio para chegar ali e como eu falei eu tive a sorte o privilégio de ter pessoas que acreditaram e podia me ajudar naquele momento pagando a minha passagem a minha viagem e nem todo mundo vai ter essa sorte de entrar num projeto que vai conseguir pagar as suas despesas então com certeza acredito que tendo mais visibilidade mais investimento dentro do esporte a gente consegue evoluir não só no judô que é o esporte que mais traz medalhas olímpicas que mesmo com pouco investimento a gente consegue bastante resultado então acredito que se a gente tivesse um pouco mais de investimento com certeza cresceria não só o judô mas diversas outras modalidades que ainda nem consegue ter um mínimo de visibilidade dentro do Brasil exatamente e você vê a própria Bia é engraçado porque ela já está nessa luta há tanto tempo e ela ganha o ouro as redes sociais dela vão lá para cima hoje ela está com mais de 3 milhões de seguidores e aí parece que a menina começou agora ela já está nessa luta já há muito tempo então você vê como a importância dessa visibilidade que a medalha trouxe e que ela possa conseguir incentivar vocês atletas e quem está começando ainda mais agora para falar em crescimento a gente teve esse ano nessa olimpíada de 2024 pela primeira vez no Brasil da delegação brasileira com mais mulheres do que homens conta para a gente como é que foi esse clima lá entre vocês mas principalmente para falar das conquistas enquanto mulheres ocupando esse espaço mostrando que não tem mais espaço para machismo eu queria a sua avaliação em relação a esse crescimento das atletas você que já passou por outros ciclos olímpicos vê as mulheres conquistando espaço e medalhas você saiu com medalha a Bia saiu com ouro a Rebeca que é uma mulher uma mulher preta que é a nossa maior medalhista com certeza é um momento importante para o esporte brasileiro não só para o judô porque até uns anos atrás as mulheres nem podiam de fato estar em uma olimpíada então a gente poder mesmo que aos poucos a gente conseguir ter o nosso espaço ter nossa visibilidade então é muito importante a gente ver que a gente consegue brigar de igual com o masculino pelo menos no judô a gente já conseguiu isso há um tempo as nossas premiações são as mesmas as competições são as mesmas antes na olimpíada eram 14 vagas para as meninas e 22 para os meninos hoje é 18-18 a gente está conseguindo isso no judô então está sendo um momento muito importante para o esporte brasileiro em si eu espero que que dobre que a gente supere o masculino eu acho que acredito que tendo essa visibilidade as oportunidades aparecendo para a gente porque às vezes a gente tem até pessoas talentosas mas a gente não tem uma oportunidade não abrir uma porta ali para a pessoa mostrar o talento dela então acredito que tendo essa visibilidade a gente mostrando a nossa potência assim como a gente fez agora em Paris acredito e espero que nas próximas Olimpíadas a gente consiga superar esse número ainda e como é que foi evitar a vida após Paris já conseguiu relaxar então está está na correria uma entrevista aqui ali um evento cumprir a agenda com o patrocinador mas é legal receber esse carinho do público essa recompensa depois de tanto sacrifício um ciclo olímpico muito corrido muito intenso ainda mais que foi mais curto poder ter essa recompensa de dividir com o povo brasileiro essa conquista está sendo um momento importante fortalece a gente ainda mais para quando a gente voltar ao tatame em busca da vaga de Los Angeles de 2028 a gente com certeza fica mais focada e inspirada depois desse carinho e acolhimento que a gente tem do povo brasileiro e menina, me perguntei você está com a medalha aí? estou ai meu Deus pega pega pra gente Samy preciso tocar na medalha de Paris de 2016 eu cheguei a fazer reportagens e tive com elas obrigada Samy vamos ver gente de perto ai meu Deus gente vou ter que tirar foto com ela é muito legal porque é super pesada a gente vê na TV parece que é leve eles até fizeram esse ano mais leve do que a dos jogos anteriores mas ainda assim é super pesada pô cara orgulho demais ver isso aqui posso tirar foto depois de maior deixa eu devolver por enquanto porque eu sou um pouco estabanada parabéns Rafa agora você falou de voltar pro tatame quando que você volta como é que você está você estava lesionada você lutou lesionada o sobre humano de vocês é um negócio que não entra na minha cabeça só atleta mesmo é então eu estou terminando fazendo fisioterapia recuperando meu joelho mas está quase 100% eu devo nas próximas semanas aí já voltar devagarzinho a preparação física treinamento devagarzinho até o final do ano eu devo fazer alguma competição internacional sim e a olimpíada como você falou as pessoas veem ali os louros do pódio mas tem todo um ciclo antes é tipo carnaval acabou o carnaval já está pensando no próximo enredo como é que está esse pensamento pro próximo enredo essa correria focando lá em Los Angeles com certeza o judô é uma loucura porque a gente tem um ranking mundial que ele não para de rodar ele atualiza a cada pós-competição já tem competição agora 13 de setembro só que provavelmente os atletas que foram à olimpíada não estarão nessa competição e a gente só sabe de fato quem vai para a olimpíada dois meses antes que é onde fecha de fato o ranking olímpico do judô brasileiro fica uma ansiedade do judô mundial mas a expectativa é as melhores possíveis de voltar para o tatame se preparar da melhor maneira possível e buscar mais uma vaga e mais uma olimpíada e poder disputar lá mais uma olimpíada e voltar com mais medalhas para o Brasil bacana a gente quando começa com vocês que enfim é uma representante do esporte medalhista olímpica medalhista de ouro a gente pergunta muito pelo lado esportivo que a gente quer muito saber mas e a Rafa pessoa física o que a Rafa gosta de fazer quem é a Rafa pessoa física eu gosto de descansar bastante até porque você não para e gosto de comer porque como eu tenho que baixar o peso para lutar na minha categoria de 57 quilos quando eu não tenho competição à vista eu gosto de sair um pouco ali da rotina comer um sanduíche mais gorduroso uma pizza eu gosto disso de comer e descansar a gente vê que quando vocês atletas saem do esporte de alto rendimento o peso fica mais relaxado porque cara é uma disciplina de não poder passar um pelinho senão já muda tudo é verdade e o que você tem para dizer para as pessoas que estão te vendo estão te ouvindo aqui no nosso pretoteca meninas meninos que queiram seguir esse seu caminho vitorioso do esporte independentemente do esporte que queiram escolher seja judô ou não ou para a vida mesmo né Rafa porque o que você conquista no dia a dia dentro dos tatames é metáfora para a vida né com certeza eu agradecer a torcida a energia que o pessoal sempre passa para a gente durante as competições mas também poder mandar bastante forças para as pessoas acreditarem muito nos sonhos delas porque como eu falei independente da nossa cor da nossa condição financeira se a gente acreditar nos nossos sonhos a gente não só acreditar né mas a gente se entregar de fato acreditar que aquilo vai dar certo a gente consegue não vai acontecer de uma hora para outra eu não vou entrar na natação hoje bater um recorde mundial isso demanda todo um processo eu comecei a treinar judô bem novinha 5 8 anos e só aos 24 eu realizei o meu sonho de ser campeã olímpica então foi todo um processo teve diversos obstáculos mas a gente consegue se fortalecer mesmo depois de um obstáculo e voltar ainda mais forte em busca dos nossos sonhos então não desistir acreditar porque a gente pode sim realizar os nossos sonhos é isso sabe que é legal a gente estar na sala digital que a gente levanta essa questão dos dados das buscas das pessoas e tem aqui um ranking de perguntas mais relacionadas a você né Rafaela Silva é militar Rafaela Silva ganhou ouro Rafaela Silva é sargento o salário de Rafaela Silva as pessoas querem saber então entre as perguntas você quer responder alguma delas então eu fui da marinha durante oito anos que geralmente quando a gente entra nas forças armadas o projeto lá né é um programa e a gente só pode ficar oito anos dentro desse programa então eu entrei em 2014 e eu encerrei em 2022 eu saí das forças armadas em fevereiro de 2022 mas eu fui terceiro sargento dentro da marinha então tá respondida a pergunta foi militar eu me lembro eu já fui na premiação do COB no fim do ano você tava vestida lá de marinha vamos ali vamos fazer uma coisa legal aqui anda comigo Rafa a gente vai chegar aqui no nosso telão touch primeira vez que eu estou chegando nele tá gente então tenham paciência comigo tá tudo certo deixa eu fazer uma busca aqui rápida né de Rafaela Silva judoca aparece a primeira imagem aqui você lembra fica aqui do lado de cá que a gente com a câmera pega ela melhor tá legal assim né pessoal pra quem tá vendo a gente pelo youtube a gente tá aqui no nosso telão a nossa tela touch né eu fiz uma busca aqui com o nome da Rafa e apareceram as primeiras imagens vamos nessa primeira aqui que fala da sua história o que você lembra dessa imagem você lembra dessa foto são tantas fotos que tiram de vocês quase recente foi em outubro do ano passado quando eu ganhei os jogos pan-americanos de santiago que eu perdi a minha medalha de ouro de lima 2019 e reconquistei ela em santiago 2023 taça uma emoção só tem imagem de emoção aqui gente ela sorrindo ela chorando de emoção de raiva de tristeza de tudo um pouco porque o esporte traz um pouquinho de tudo isso e se a gente busca aqui no google rafaela silva band a gente tem umas reportagens aqui até deixei essa aqui aberta com emoção o Brasil conquista a medalha de bronze inédita por equipes no judô uma imagem lindíssima você com a Bia com os nossos outros atletas teve aquela questão do bronze que acabou escapulindo ali pelas mãos mas você foi fundamental para conseguir essa medalha por equipes conta um pouquinho dessa manobra que até você reclama bastante e acabou deixando escapar ali no individual mas que no final das contas você saiu com essa medalha por equipe com certeza o judô tem bastante mudanças de regras acredito que acho que agora no final do ano pelo que a gente está ouvindo mais ou menos deve ter algumas mudanças vai ter algumas atualizações nas regras do judô espero que para melhor porque ainda tem muitas situações bem confusas na competição que às vezes nem a gente entende de fato o que aconteceu na hora da luta eu cheguei até a semifinal encerrei meu dia no individual em quinto lugar perdendo a disputa do bronze mas eu sabia da importância que eu era para o time Brasil da capacidade que a gente tinha de sair de Paris com uma medalha olímpica então com certeza foi um momento especial diferente porque ali a gente não conquistou só uma medalha da Rafaela só uma medalha do Léo do Willian da Bia a gente conquistou no coletivo 10 medalhas naquele dia então com certeza foi muito importante de poder sair a equipe inteira com uma medalha de Paris 2024 então acredito que esse foi o momento mais importante para a gente nos Jogos Olímpicos eu estou com um bebê de 6 meses eu não deixo ele ver televisão obviamente mas para cortar a unha de criança é um problema então eu sentei no meio das minhas pernas a TV estava ligada na Olimpíada e vocês estavam lutando e aí era o seu momento ali de ganhar de fechar com chave de ouro ali aquela medalha e ele ficou hipnotizado eu falei a sua sorte é que você está vendo um momento histórico eu não vou deixar você para poder cortar a unha dele em paz eu tive que deixar ele ver vocês vencendo então pelo menos foi por uma boa causa que eu expus a criança à tela Rafa obrigada demais foi um prazer receber você posso dar um abraço já dei vários eu não vou deixar de dar foi um prazerzão receber você da Pratateca volte sempre eu falei tanto sobre não pressionar mas traz para a gente uma medalha boa sorte nesse novo ciclo obrigada a você que acompanhou a gente aqui na Pratateca a gente vai estar de volta sempre aqui na sala digital e com nomes de peso como o Rafael beijo um beijo para vocês